Eu sei que muitos liberais nos pedem nacionalizem toda a banca. Em Inglaterra, Gordon Brown está a preparar a nacionalização de toda a banca. E nós rejeitamos a nacionalização dos prejuízos para salvar os causadores dos prejuízos. Nós não pagamos os negócios de Tias de Oreiro com os seus amigos que entraram ao contrário de preços em Porto Rico. Não pagamos. Não pagamos. Queremos responsabilidade e responsabilizamos até o último decente. E por isso quero-vos dizer uma outra proposta do Bloco de Esquerda que faz a nossa força. Não aceitamos que as empresas que recebem benefícios, subsídios, isenções ou avalos do Estado usem o dinheiro público para pagar com uma parte generosa desse dinheiro público dividendos aos seus acionistas. Era o que faltava. Era o que faltava. Então alguém aceita estar a pagar impostos para que o dinheiro do Estado vá financiar empresas que têm dificuldades e que para recompensar os causadores desses erros da ganância e da especulação e esse dinheiro seja usado para lhes pagar um prémio pela incompetência, um prémio pela especulação. Não é possível aceitar. Por isso, dividendos zero com dinheiro público. Se há dinheiro público, não há dividendos para os acionistas. Não é possível aceitar pagar a quem fez o mal e a que era o dinheiro. Estas são então questões de regime social, do valor do trabalho. De uma esquerda que argumenta que não estamos a viver uma crise da economia porque estamos a viver uma crise do regime económico, social e da liderança do país. E na hora do acerto de contas, verificamos que os que mandaram, mandam e continuam a mandar os donos deste país são incapazes de responder à crise. E por isso, é nos momentos mais difíceis que são precisas as forças novas. Foi esta crise do regime que conceitou convergências e atitudes importantes nas esquerdas portuguesas. Foi a luta contra o Código do Trabalho que juntou forças novas. Foi a defesa dos professores e da educação que juntou forças novas. Foi a luta contra as privatizações que juntou forças novas. Foi a luta pelo Serviço Nacional de Saúde que juntou forças novas. E eu sei, e vocês sabem, que esta unidade, esta força, nunca aconteceu na sociedade portuguesa. E por isso mesmo, muitos nos perguntam o que é que vamos fazer agora. E a resposta é simples. Nós vamos continuar. Vamos caminhar juntos. Porque não acabou a necessidade de uma luta forte contra este capitalismo. Só agora começou essa luta. O Código do Trabalho foi ontem promulgado pelo Presidente da República. Agora começou a luta para derrotar este Código e para conseguir a sua revogação. Continua a luta contra o desemprego. Continua a luta do respeito. Teria sido possível esta luta sem o Bloco de Esquerda? Não. Por isso continuamos. Sabemos o que queremos e continuamos. Teria sido possível sem outras vontades, sem coerências críticas contra a política do Governo? Não teria sido possível. Por isso continuamos. E a Convenção discutirá como. Hoje e amanhã o país vai ver quem somos, como somos e o que queremos. E naturalmente não direi nada sobre os debates internos. Agora, cabe a palavra às delegadas e aos delegados. Digam o que pensam. Não tenham tempo na língua. Eu sei que nenhum partido vive esta liberdade e nenhuma força com o Bloco de Esquerda precisou tanto num momento de urgência como esta no país desta liberdade. E temos o desafio mais importante. Toda a responsabilidade pela esquerda. Toda a responsabilidade pelo país. Na resposta à crise, na luta pela liderança, na luta pelo movimento social, na luta pela voz do trabalho. Nós respondemos hoje aos que precisam de uma esquerda forte. respondemos hoje com os que querem fazer uma esquerda mais forte. Agora e aqui. Estamos prontos. Vamos a isso.